Oi e aí pessoal todo mundo beleza por aí hoje vai ser mais um vídeo daqueles vídeo de reaproveitamento né de só esse aqui assim que um pedaço de pinos de um serviço que já foi feito aqui estou aqui também é tudo o resto de serviço que já foi feito e eu vou fazer uma tábua tábua de apoio ou uma tábua que serve para um bolo em cima um pouco vai ser um objeto de decoração uma meio que decoração na cozinha né e eu tentei fazer antigo tipo não deu certo porque ele é muito alto tem cinco centímetros de altura não deu certo e pessoal já marquei aqui os pezinhos e vou cortar na na serra tico tico nessa landa mais estreita aqui ó e eu usei uma vou usar uma ripa que deve ter uns dois centímetros de espessura mais ou menos que é melhor para cortar na tico tico e aí como é que ficou o pezinho acabei de cortar e eu vou usar essa travessa aqui ó porque essa tábua de pinos ela empena muito então eu aqui no lateral vou usar vai ficar assim ó vai ficar um pezinho de cá vai vai ficar assim ó e vai ficar embaixo dela como é uma travessa ela vai ajudar da firmeza aqui para tábua não empenar e agora eu vou cortar essa outra parte aqui também acho que o tico fazer um fiz um desenho aqui fica mais bonitinho para acompanhar aqui o o design aqui do pezinho eu usei essa serra fita ou essa lâmina aqui da starrett estreitinha ao uso muito também essas lâmina aqui da maquita que tem esses dentes esses dentes assim ó e ela faz um corte mais limpo na madeira bem legal E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Aqui, já acabei de deixar todas as peças, agora eu vou começar a montar, vou passar logo as medidas dela aqui, a tábua tem 45 de comprimento, tem 28,5 de largura, essa travessa aqui que vai ficar no canto também tem 28,5, e esse pezinho aqui tem 7 cm de altura e 4,5 de largura, é uma peça bem simples, esses recortes eu fiz tudo aqui na hora, não tem muita dificuldade para fazer isso aqui, esse aqui também eu fui desenhando aqui, fiz na hora e cortei na tico-tico, eu vou começar a montar eles agora. Tchau, tchau. Aqui pessoal, ficou pronto aqui a tábua. Eu gostei bastante, olha o detalhezinho aqui dos pezinhos, é uma tábua, você pode colocar, sei lá, queijo em cima, pão, dá para utilizar de várias formas. E agora eu vou passar óleo mineral nela, eu gostei bastante do resultado, ficou bem legalzinho e tudo com resto de madeira, sobra de madeira. E agora eu vou passar óleo mineral nela. E agora eu vou passar óleo mineral nela. O pão claro aqui óleo mineral nela. E aí pessoal, o vídeo está chegando ao fim, o vídeo de hoje foi a fabricação dessa tábua aqui, né? Como eu já falei, uma tábua multiuso, pode ser usada na cozinha, colocar queijo, pão, bolo, várias utilidades, né? É uma peça decorativa, né? E eu acredito que é uma peça que dá pra vender bem, a mulherada gosta muito desse tipo de produto. E é uma peça fácil de fazer, você viu? Com um tico-tico, uma lixadeira, você faz uma peça dessa usando o resto de madeira e dá pra ganhar uma graninha por aí, né? Tem muita gente aí que tá desempregada, procurando uma nova forma de ganhar uma renda extra, né? É uma boa dica. Espero que vocês gostem do vídeo, né? A minha ideia é sempre mostrar um vídeo simples que dê pra qualquer um fato. Pra quem tá começando, né? Uma peça que não é tão difícil de fazer e ter uma renda extra, né? É isso aí, espero que goste do vídeo. Se tiver gostando dos meus vídeos aí, se inscreve, ativa as notificações, compartilha meus vídeos, me ajuda aí. Assim, eu vou confessar que às vezes bate um desânimo, assim, que eu vejo que os vídeos não tá indo legal do jeito que eu queria, mas é assim mesmo, né? O começo é meio difícil, mas dá aquela moral aí, compartilha meus vídeos aí, deixa um comentário. Ah, comenta aí quanto é que você venderia uma peça dessa. Ela tem 45 centímetros de comprimento, 28 de largura. Comenta aí quanto é que você venderia na sua região, uma peça dessa. E outra coisa, eu faço essas caixinhas aqui, ó, essas caixinhas porta-joias, essa aqui tá em processo de fabricação, essa aqui é uma rústica. Quem quiser comprar pra me ajudar, só me chamar aí nos comentários ou me segue também lá no Instagram, meu Instagram James Mendes, Marcionaria. Me segue lá, lá tem fotos de tudo que eu faço aqui. Quem quiser comprar pra me dar uma força, é só falar comigo que eu mando pelos correios. E é isso aí, valeu, hein? Muito obrigado, tamo junto e até o próximo vídeo.